Você é como um sol que ilumina até a lua Não há felicidade que se compara com a sua Um é um milhão, é mistura de ternura, ilusão Carinha de anjo, sorriso de cristal Carinha de anjo, queria adivinhar Como você faz pra conseguir que o mundo gire junto com seu coração Não imagina que eu sinto por você Carinha de anjo Carinha de anjo A imaginação que você tem sem limite É uma explosão, é como uma dinamite O meu milhão, pra qualquer problema encontrar solução Carinha de anjo, sorriso de cristal Carinha de anjo, queria adivinhar Como você faz pra conseguir que o mundo gire junto com seu coração E não imagina o que eu sinto por você Carinha de anjo 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 Mudam e mil histórias pra cantar É tão lindo quanto a lua no céu Com seus olhos lindos que são da cordina Colorendo o papel que eu fiz pra você O caminho, o excesso pra me entender Mistérios eu vou desvendar Problemas de solucionar Eu vou escrever, me dar explicações Vou lembrar as versões e declarações Tentar e ver o mar quebrar Poder te abraçar E antes de deitar Imaginar como vai ser Quando eu te encontrar Calia no sofá Cabelos de algodão E mil histórias pra cantar Alô, sou eu Eu liguei pra dizer que fiz uma música pra você Cadê? Tô com saudade, me rica, tá? É tão lindo quanto a lua no céu Com seus olhos lindos que são da cordina Colorendo o papel que eu fiz pra você O caminho, o excesso pra me entender Mistérios eu vou desvendar Problemas de solucionar Eu vou escrever, me dar explicações Um e mais versões e declarações Tentar e ver o mar quebrar Poder te abraçar E antes de deitar Imaginar como vai ser Quando eu te encontrar Calia no sofá Cabelos de algodão Cabelos de algodão E mil histórias pra cantar E ver o mar quebrar Poder te abraçar E antes de deitar Imaginar como vai ser Quando eu te encontrar Velhinha no sofá Cabelos de algodão E mil histórias pra cantar Ela manda na cidade Ela tá dominando Pega o ônibus a sede Ela tá ralando Toda tatuada Escova no cabelo Ela não tem limite Ela não tem medo Aqui ela se garante Toda poderosa É cara de rica Anda sempre na moda Ela não fica em cima Ela não dá mural Ela vai se reduzir Até você passar mal É cara de rica Mas cada dica Mas eu posso ficar Provocado num pulque Sabe que é bonita Mas cada dica Mas cada dica É pericordão Vadorendo essa menina Mas cada dica Mas cada dica Só ficar Provocado num pulque Sabe que é bonita Mas cada dica Mas cada dica É pericordão Vadorendo essa menina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem comigo escotado, ela tá causando Sapatos de índices, ainda de salto provocando Conjeito de menina, de dedos de mulher Ela faz cara de rica, é isso que ela quer É que ela se garante, toda poderosa Faz cara de rica, anda sempre na moda Ela não fica em cima, ela é muito amoral Ela vai te seduzir até você passar mal Faz cara de rica, faz cara de rica Essa filha provocando por sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica É perigosa, é um veneno essa menina Faz cara de rica, faz cara de rica Essa filha provocando por sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica É perigosa, é um veneno essa menina Oh, 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 oh Que linda! Faz cara de rica, faz cara de rica Só fica pra nós, eu não vou saber que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica É perigosa, é um velhão, é um velhão, é um velhão Oh, 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 oh A cara da riqueza Oh, 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 oh É perigosa, é um velhão, é um velhão, é um velhão Faz cara de rica, faz cara de rica, faz cara de rica Ah, é linda! A neve branca brilhando no chão Sem pegadas pra seguir Um reino de isolamento E a rainha está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não consegui conter Bem que eu tentei Não podem ver Não podem vir, não podem ver Sempre a boa menina deve ser Encobri, não senti, nunca saberão Mas agora vão Mas agora vão Livre estou Livre estou Não posso mais segurar Livre estou Livre estou Livre estou Eu saí pra não voltar Não me importa O que vão falar O que vão falar Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda E parece ser bem menor Os medos que me controlavam Não vejo Não vejo ao meu redor Não vejo ao meu redor É hora de experimentar Os meus limites Vou testar A liberdade vem O fim E vem Pra mim Livre estou Livre estou Com o céu e o vento andar Livre estou Livre estou Não vão me deixar Aqui estou eu E vou ficar Tempestade vem O meu poder Envolve o ar E vai ao chão Da minha alma Flui o fracatóis E gelo em profusão Um pensamento Se transforma Em cristão Não vou me arrepender Do que ficou Pra trás Livre estou Livre estou Com o som Vou me levantar Livre estou Livre estou É tempo de mudar Aqui estou Aqui estou Dando a luz Brilhar Tempestade vem Eu vou me levantar novas Mês Meio Com o tom Obrigado. 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 Beijo no ombro, só quem tem disposição. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Beijo no ombro, pro eca que passa longe. Beijo no ombro, só pras invejosas de plantas. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Eu beijo a todas as inimigas e da longa. Pra que elas vejam cada dia mais uma. Sempre dá, bateu de peito, passa, tiro, porra de bomba. Aqui dois papos, não se cria e nem se cria. Creio que tem dois, faço ele que escudo. Sete mais alto, que daqui eu não te escuto. Do cabarão, quase não dá pra te crer. Tô achando a cara, tá querendo aparecer. Não sou covarde, já tô pronta com o covarde. Fique calma e deixa de calça. O nosso é só de virigete e explodiu. Pegas com o embrego e vai pra rala sua mandata. Beijo no ombro, pro eca que passa longe. Beijo no ombro, só pras invejosas de plantas. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Beijo no ombro, pro eca que passa longe. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Só quem tem disposição